Jesus o Senhor preparou o lugar aos filhos de Deus No eterno lar onde Ele entrou fará entrar os santos seus Quão fiel promessa Jesus nos fez Convosco sempre estarei Brevemente em nuvens retornará O nosso grande Rei Jesus órfãos não nos deixou Enviou o Consolador Por imenso amor nos abençoou Com vida eterna e esplendor Quão fiel promessa Jesus nos fez Convosco sempre estarei Brevemente em nuvens retornará O nosso grande Rei Quando se é saber que Jesus nos deu fé Afim de andar Pela sua senda de paz e luz Até o breve seu voltar Quão fiel promessa Jesus nos fez Convosco sempre estarei Brevemente em nuvens retornará O nosso grande Rei 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 Obrigado.